A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que a contagem de tempo de trabalho infantil para efeito previdenciário não deve ter idade mínima. Os ministros analisaram o caso em que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reconheceu que um segurado exerceu trabalho rural na infância, mas que só seria possível admitir esse tempo de atividade a partir dos 14 anos para efeito de aposentadoria. O Tribunal considerou a aplicação das constituições da Federação vigentes à época dos fatos, que já proibiam trabalho infantil. Já no STJ, o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho destacou que, de acordo com a jurisprudência da Corte, a proibição legal deste tipo de trabalho tem o objetivo de proteger as crianças, não podendo prejudicar aqueles que foram obrigados a trabalhar na infância. Para o ministro, é uma atividade que deve ser duramente reprimida, mas considerar o tempo de trabalho total sem estabelecer uma idade mínima é uma forma de não punir duplamente o trabalhador e amenizar os prejuízos sofridos pelas pessoas.